Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! E... começou! Estamos aí, né? Agora, Copa Batboom, Imperial vs. Flamengo. Brasil vs. Brasil é Imperial, vem de Vini, Zaki, Jacaré, Felper e N9zão. E o time do Flamengo. Vem de Realzinho, Remix, Richoly, Ali, ele, Danoco! Eeeeeee! Brasil! Brasil! Estamos aí, trocação severa, Remix, Remix e Richoly, Richoly! É ele vs. Felpera, com o tempo, já está ali agora sem tempo, sem tempo, sem tempo, sem tempo. E aí, faz aqui, mas não faz o round, 1x0, Imperial. Ah, da Robert Cup, velho, vamos dar uma olhadinha aí também. Robert Cup. Ó, terça-feira, 11h da manhã, FURIA vs. APECAS. Então, FURIA vs. APECAS, segunda-feira, 11h da manhã, ficou os playoffs. Ficou FURIA, APECAS, quem ganhar, pega o vencedor de VP e OJ. E BIG EAURORA, quem ganhar, pega o vencedor de MONTE MOVE STAR RIDERS. Então, na parte de cima ali da tabela, FURIA, APECAS, VP, OJ. Na parte de baixo, BIG EAURORA, MONTE MOVE STAR RIDERS. Tá aí, vai ser jogo bom, né? Segunda-feira, 11h da manhã. Segunda-feira não, segunda-feira, meio-dia. Terça-feira, 11h da manhã. Então, segunda e terça, temos compromisso aí, agendado, cedinho, com a FURIA, né? Aqui, 2x0, primeiro armado, já conseguiu uma kill pra cada lado. Cai, o VINI, mas a bomba é plantada, não é, Zão? Flamengo, que, cara, depois da chegada do Tite aí, não está de brincadeira, viu? Esse time do Flamengo aí tem muito seu valor, velho. Olho neles, é só o Jacaré? Cadê o Jacaré, cameraman? Não, tinha realzinho, ainda matou o Ali. Ah, lá na cano. E Imperial e Flamengo, sem tempo de lamentações, garotinho. Nossa, tinha uma HE ali pra fazer, você viu? O AW, ele fica mirando, e aí o companheiro fica com uma HE na mão, e deu ruim pra todo mundo aí. O Zac consegue uma kill, duas kills, né? Já, rapidamente, Zac tá chegando, velho. Tava falando com o pessoal, teve um Twitter aí, viu, garotinho? De quem? Do Zac, velho, falando que... Noizão. Danuco, devolve. Realzinho, 4x3, 4x2, 4x1. É só o Noizão, vai ter que fazer milagre, velho. Quantos milagres, assim, você viu ele fazer já, garotinho? Muitos. Mais de um? Mais um. Ah, esse smoke não tem smoke errada, não, velho. Noizão, né? Não tem esse smoke aí, ó. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Qual vai ser o resultado aí de ser? Sobrou pro Liminha, por isso que o Liminha estava animadão aqui. Ele está, hoje ele estava todo pirilampo. Sobrou pro Liminha jogar esse playoff aí. Sobrou pro Liminha. Eliminar aqui? Vini, Hitoli. É Boltão? Ali? Daqui a pouquinho. Vamos saber tudo. Zack, Vini, 3x2. Tem jogo, tem round. É Kajian. Na oizão. É o Simple. Na oizão, 5x2. 6x3. Já estamos aí, décimo round. O time da Imperial fazendo aí, ó. O Felps, né? Abrindo espaço. Fazendo aí bastante coisa rápida, agressiva. Tá se impondo no round aí, no jogo de TR. Bomba já está sendo plantada. Clicou ou não clicou? Eu não vi. Clicou ou não clicou? Não, não clicou, né? Felps, é só agora o Realzinho? Ó, ó. Tem que ficar parado. Vai, vai, mais gelado. Realzinho. Realzinho. E, 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 e. Na cara dos dois, garotinho. Nossa. Na cara dos dois. Caramba. 7x4, décimo segundo round. O jogo está frenético aqui, né? Henrique e Na oizão. O time da Imperial vindo bem agressivo. E a resposta aqui do Flamengo é tentar ser agressivo também, velho. Só que nessa agressividade aí, para os dois lados, a Imperial aí está com mais mira. E está sobrando aqui. E vai começar o jogo fazendo oito já jogando de TR, velho. É muita coisa. Silenciosa e letal. MP5. A galera está gostando dessa MP5, né? Eu não equipei ela ainda no CS2, velho. Quando eu for jogar CS2, eu vou equipar, velho. Zaki. Finaliza duas kills para ele. 6x4 aí, o treinador. Tudo bem aí a todos envolvidos, né, velho. Já estamos saudades, botão, já. Vini, Vini, Vini. Ô, pistoleiro maluco, né? O pistoleiro maluco original aí, Vini. Opa, opa, opa. Por que você odeia o Flamengo? Não, vem pra porra, Gal. Opa, aqui, velho. É, Imperial e Flamengo. Comecinho ainda, né, de série. Mas passa rápido, viu? Ó, quiseram marutar pra cima do Zaki. O Ali veio. O Zaki leva um, leva dois. Jogador, treinador, baludo. 10 barra 5 aí, garotinho. 10 barra 5, ó. Você vai, amanhã eu quero ver tu assim, ó. Só o TGE, só o Zaki. A barra subiu, viu, garotinho? Ó, 11 a 4, com esse monte de treinador aí. Phelps. Eu gosto, né? É todo mundo que gosta. Ó lá, ó, sério, vírgula. E o cara até usou vírgula. Esse filme é péssimo. Aí, garotinho. Péssimo, velho. Quando usa a palavra péssimo, você sabe que é sério. Tipo assim, eu nunca falei que tu é péssimo no CS, tá ligado, velho? Péssimo, velho. Eu também nunca falei que tu é péssimo. Não é? Cara, péssimo é uma parada séria, velho. Se você virar pro Lininha e falar, Lininha, tu é péssimo no FIFA, ele vai ficar bolado, tá ligado, velho? Ele vai ficar bolado. Porque o uso dessa palavra péssimo, ele é bem restrito, velho. Você sabe que a pessoa tá falando sério. Vini. GG ou OT. Vini, ainda levou. Naweizão. Agora é só o Realzinho. Tem kit ali, os dois, né? Realzinho. Agora ele brinca. Agora ele brinca. Agora ele brinca. Ó lá, ó. Ó, agora ele brinca. Agora ele brinca. Realzinho. Jogou. E vem entrada. Ezeque B. Phelps. Phelps. Azedou. Azedou pro Flamengo. Não tem aí, né? Não tem aí, né? A C4 ainda não tinha sido plantada. Plantada agora. Não tem muito espaço lá na frente. Já tem jogador aqui. Naweizão já tá chegando por trás, ó. Acerta aí o Naweizão. Leva o remix. É Ali. Danoko no clutch. Cai. Danoko. Cai o Ali. E a Imperial no pique dela. Traz aí o primeiro mapa. Olha aí, ó. Imperial. 13. Flamengo 5. O que que tá rolando aí, ó? Aí. 13 a 5, garotinho. Tá realzinho, realzinho. Duas vezes ele. Filho e devolve. E aí, cara? Olha o pistolzinho aqui pro Bombe B. Pegaram o homem. Nossa. Noizão. Caiu. Varado, né? O Felpeira vai ter que recuar. O Bombe A é do Flamengo. Ainda não. Porque tem o Jacaré. Segurou, não segurou. Caiu o Zaki. Caiu o Jacaré. 4x3. 4x2. 2x2. Deixar o Felps jogar primeiro. Vini. Remix. Foi direto. Foi direto. Foi direto. Aí, ó. Pô, já são 18 horas. E a Alex foi eliminada, né? Não, não. É quarta de final. Como é que tá a rodada do Brasileirão aí, garotinho? Vou te falar agora. Atlético empatou com o São Paulo. Goiás e Vasco. Empatou. Acabou já? Aham. É F isso aí, hein? Vai começar aí, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Saiu também, né? 17 de HP ali o Danoco. Hum. Remix. Ainda segurou. Cai também o Henrique. Que é sim, X3? Sim, X2? Vini Felpera aí contra cinco. Felps. 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 Cara, se complicaram, se complicaram, não planta mais, não planta mais, que loucura, que loucura, cara, meu Deus, que loucura, cara. Felps e Remix, conseguem aí, né, uma kill cada um, rolou a trade, ó, Danoco ligeiro, Jacaré tinha conseguido uma kill, tá chegando o Vini, nem ouviu o Danoco chegar, o Vini passou ali, portado, o Danoco, Toma uma HE ali, Danoco, trinta e poucos de HP, trinta e nove, tá chegando o Zaki, é o Zaki e o Jacaré, consegue aí aqui o Zaki, HS pra cima do Danoco, 2x2, Jacaré, ó, vai dar o bote? Vai dar o bote, daqui a pouquinho ali, ó. Hum, na hora que o Remix tirou e já pegou a informação, ué, o Zaki chegou, o Zaki foi, hum, aí, ó, a Copa Batboom, Remix, nossa. Hit, ó, ele dá noco, cai também o Henrique, nem, galera, não tá nem clicando, velho, é só o Zaki, aí, é só o treinador. Aí, ó, pega como é que faz aí, ó. Já vem a primeira dele. Já vem a segunda dele. Você vê o Zaki, é isso aí, garotinho. Os caras tão jogando com um pouco de medo, aí vai dando tudo bala, aí sobra o treinador, aí você fica grandão, aí tu morre, tá ligado? Sete a seis. E, e, ó. Oh, hit, olha ali. Estava ali, né, eles estavam coladinho. Fini? Olha o round. Cai, o Fini. Consegue aqui o Naoizão, só que o Remix já derrubou o Jacaré, 2x2. Plante do Zaki aqui no bombear. Vai chegar por trás, o Ali. Desistiu das costas, ó. Nossa, desistiu. Vai dar tempo? Vai dar tempo? Vai dar tempo? Não deu tempo. Ah, eu conheço. Time brasileiro gosta de perder round assim, ó. Já vira 5x3. Zaki devolve. Zaki vem. Fala hoje não. Hoje não. Henrique também. 3x3. Bombe B. É da Imperial. Já foi passando. Vem Molotov pra cá. Devolve a Molotov pra lá. C4 ainda não chegou. Cai a C4. 4 realzinho. Salve, salve, Gal, Gal. Bom final de domingo aí. E aí? Sa... Um Phelps. Ele gosta de... Ele gosta de achar esse espaço, viu? Ele gosta, velho. Já acharam mais um ali, né? Já chegou. Danoko também chegou achando, velho. Caiu. O noizão. Caiu o Zaki. Danoko. Boa jogada até o momento. Duas kills pra ele. 3. E aí? Remix finaliza. Saki. Vale devolve. 4x3, né? Já tinha caído aí. O Ritchie. Olha o Realzinho. Entrada aqui pro Bombe B. O Phelps tá bem avançado. Ele não escutou. Ele não escutou. Pomeira lateral ali, ó. Não escutou. O Alice se movimentando. Jacaré devolve. 3x2. Eles também não sabem do Phelps, ou sabem? Nossa. Ué. Achou? 40 segundos. Tudo na mão do Danoko que tá vindo aqui por trás, ó. Tem barulho. Henrique escutou. Já escutou. Já girou. Já atrai hardar, ó. 12x10. Não tem dinheiro. Não tem a W, né? O time do Flamengo. Já foi o Ritchie. Batida na rampa forte. Ó. Jacaré. Vão, 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 vão pegar o Jacaré. Jacaré. Quem pega foi ele. E vai avisando. Ele avisou. Ele tá com a C4. É só o Ali aqui. Tá no, no Able J. Tomou. HE. Tomou smoke. O Phelps, ele gosta. A situação, vai olhando. Vem flash. Ah, aqui é só o Realzinho. Ficou azedo pro time do Flamengo. Vamos ter prorrogação. O time da Imperial quer trazer o segundo mapa também. Achou. Achou. E morreu. Doze a doze, tudo igual, prorrogação. Smoke. Eu tô pensando que tu tá na fome, hein? Pro volonizinha milanesa. É isso, hein? Pô, pro volonizinha milanesa. Jacaré caiu. Danoco. Boa aqui. O Ritchie. 4x2. Caiu também o naoizão. Tudo na mão do Vini. Cadê o Vini? Ele vem chegando. Ele vem chegando. Ele vem chegando. E ele foi. 13x12. O Flamengo faz o 13º ponto. Quando tem prorrogação agora, volta o placar normal do CSGO pra matar as saudades aí. 12, Imperial, 13, Flamengo. Danoco. Tomou ali também um pouco de dano, mas saiu com a vantagem. Olha o Phelps. Olha o Phelps. Olha o Phelps, velho. Caramba, velho. Jogada aí do Phelps, velho. Remix. Remix. Tomou mais um pouco de dano. O Vini chegou. Precisa ainda botar essa C4 no chão. Ah, vem ele. Faz a flash. Vai ter o tiro de AW. Phelps consegue a kill. Tentou varar. Não achou. O Zaki vai olhar as costas. Phelps, mais uma. É só agora o Remix. Bem por cima ali, ó. E não acerta o tiro. E aí, Phelps finaliza 13 a... Ó, Danoco vem. Consegue a kill. Trade-ar. O Henrique ainda conseguiu o que parecia que ia sair legal para o Flamengo. Ficou uma vantagem aí. Que isso, não? Eles são? Que isso? A segunda kill ali no Riccioli. Terceira kill dele no round. 14 a 13 azedou, velho. É só o Realzinho. Tá esperando o avanço. O avanço vem. Une. Mas não mata. Une. E mata. Se quiser entregar, dá, viu? Se quiser entregar. Se quiser entregar, dá. É, ele vai girar lá, Bomb B. Já girou também, né? O Zack pra lá. E tá girando aqui pelo meio. Vai subindo. Vai achar o espaço. Tem 20 segundos. Vai ter que tirar aí, né? O boneco vai ter que correr 14 segundos. Ele vai pegar o Zack de lado aqui. Ele vai pegar o Zack de lado. Olha lá. Sem tempo. Esqueceu do tempo? É. Mano, pior é que ele tinha um round, viu, velho? Ele tinha um roundaço ali pra jogar. Ia jogar um 2x. Ah, ali. Um minuto e 14. Vai girando aí o time do Flamengo ainda. Na oizão. Vai tentando ver alguma coisa ali, né? Nos furinhos. Phelps consegue voltar pro round. O time da Imperial. 4x4. Vai girar de novo aí. Estão girando rampa. O Realzinho vai fazer barulho. Tá entrando aí já o Danoko. Consegue aqui o noizão. Pode tá acabando. É 4x2. 3x1. É tudo na mão do Remix. Já W. 30 segundos. Ele tem ali o espaço. A C4. Tem a primeira kill pra ele. Vai girar sem ira. Remix pra cima do Zack. Tem 20 segundos. Eita, fez aí, ó. Ele fez o que ele queria. Porque o Henrique girou. O Henrique girou na oizão. É posição de super vantagem aí, né? Baia Pocão. Posições de super vantagem. O Remix vem. Ó. 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 E aí? 16, 14. A Imperial. Vence pra cima do Flamengo. Vai pra semifinal. Winner. Enfrentará o vencedor. O Tipen e Bestia. E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.